Nós estamos aqui prosseguindo o trabalho de discussão do relatório a ser apresentado amanhã pelo relator deputado Assis Peronde, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados está analisando a emenda constitucional 241, que é a que trata do pé do teto dos gastos, então a limitação para o crescimento das despesas públicas, que é a conclusão de que de fato é uma medida fundamental para o país hoje, na medida que a evolução descontrolada das despesas públicas e da dívida pública é o que foi o principal motivo pela qual no Brasil está vivendo hoje essa crise, essa recessão que causa aí 12 milhões de desempregados com perspectivas ainda de aumentar um pouco até que a economia de fato possa vir a se recuperar, mas para a economia se recuperar é importante evitar não só a aprovação dessa emenda condicional, mas também de outras reformas que são complementares a essa. Portanto, concluímos, em primeiro lugar, pela manutenção no relatório, o deputado está firme e vai falar com todos nessa posição de que estamos mantendo exatamente os termos principais e fundamentais do texto enviado ao Congresso, particularmente o prazo de vigência da medida por 10 anos e até a primeira reformulação a ser proposta ou não pelo Presidente da República no décimo ano exatamente nos termos originais, o novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, sendo que foi estabelecida uma adição a isso de que depois dos 10 anos o Presidente da República pode propor alteração do critério uma vez a cada mandato previdencial, mas, de novo, mantendo a primeira proposta de mudança, se for necessário, se justificar, se a mudança já tiver produzido os efeitos desejados, etc., a partir do décimo ano. Portanto, não há nenhuma mudança nesse aspecto. Consideramos as questões referentes a um gatilho que pudesse permitir esta mudança antes dos 10 anos e a nossa conclusão é que não. A proposta, portanto, do deputado e nossa em conjunto é de que prevalece o texto original sem o gatilho, isto é, é 10 anos. Há um risco de não passar essa proposta no Congresso? Acreditamos, o deputado pode falar nisso também, com mais propriedade até, e a nossa expectativa é que não, é que vai ser aprovado, sim, no Congresso, nesses termos que são os termos fundamentais. Ministérios de Educação e Saúde, como é que ficaram? Educação e Saúde também foi decidido manter o texto original, tomando por base os limites previstos na Constituição atual, apenas tomando-se o ano de 2017 como base, porque consideramos que é um ano onde a receita estará mais estável em função de já ser um ano de recuperação da economia de um lado, não ter questões de repatriação e certeza de repatriação de outro. Portanto, o consenso é manter o texto original com o que está previsto hoje e com o percentual permanente para os dois casos e o deputado vai entrar em detalhes sobre isso, se for o caso, mas, de qualquer maneira, não há também grandes alterações. Ministro, a correção será pelo ano cheio ou os 12 meses até junho? A correção também será? A correção, esse é um ponto também relevante, a correção será pela inflação de 12 meses até junho, mas visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que, aliás, já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses medida até junho. Vamos repetir que é muito importante uma dúvida que surgiu se esse conceito não influenciaria o orçamento de 2017. A resposta é não, porque o orçamento de 2017 já está fixado e no próprio texto do deputado ele já propõe que em 2017 já seja fixado o percentual de 7,2%.